Essa música de agora do Silas que o Cartola gravou, gravação linda. E eu cresci entendendo que essa música era uma dor de cotovelo. Não é não, é uma cantada sensacional, preste atenção. Sinto a balada minha calma, embriagada minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir nesse vendaval de paixão. Oh, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir. Nesse vendaval de paixão, jamais pensei em minha vida, sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me essa fantasia vestida de obsessão? Laraiá, a ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição, não sei, sinto a balada minha calma, embriagada minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir nesse vendaval de paixão. Oh, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir nesse vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida, sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me essa fantasia vestida de obsessão? Será uma maldição, laraiá, a ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição, não sei. Lá, 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 La-la-la-la-ia-la-ia La-la-la-la-ia-la-la-ia